Item 13, processo 8.500.864.2014, dígito 21. Pedido de reconsideração interposto pela Nardine Agroindustrial Limitada em face do despacho 859 de 2014, que indefere o pedido de postergação do contrato de uso do sistema de transmissão nº 35 de 2009, firmado entre a UTE Nardine Aporé e o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O diretor relator, doutor José Giroza. Contra o despacho 859 de 2014, mediando o qual foi indeferido o pedido de postergação do contrato de uso do sistema de transmissão nº 35 de 2009, a usina termoelétrica Nardine Aporé, a empresa Nardine Agroindustrial, interpôs recursos no qual, primeiro, asseverou que o cronograma de contratação do uso do sistema de transmissão não está condizente com o cronograma de implantação aprovada pela resolução autorizativa nº 4.133 de 2013. Segundo, alegou que a aprovação do novo cronograma de implantação, objeto da resolução nº 4.133 de 2013, ocorreu após 31 de margem de 2013, o que impediu o agente de solicitar a adequação do custo nos prazos definidos na resolução normativa 399 de 2010. Três, ponderou que a crise no setor sucro alcooleiro e a dificuldade de obtenção de financiamento impediram a implantação da usina nos prazos inicialmente estabelecidos. Quatro, ressaltou que há um novo pleito de prorrogação de prazos apresentado em janeiro de 2014 e que se encontra em análise na SCG. E, por fim, destacou que o ONS, na carta 151 de 2014, manifestou que não haveria da par dele operador obce a alteração do custo da UTE Nardine Aporé. E, comparo nessa delegação, a recorrente solicitou a revisão da decisão proferida e modo a obter a autorização da ANEL para postergar as dados de contratação da UTE Nardine Aporé. Em 5 de maio de 2014, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria, nesse caso, reitera a manifestação que fez por ocasião da decisão da diretoria que resultou no despacho 859 de 2014, quanto à necessidade de cumprimento das disposições da resolução normativa 399 de 2010, entendida pela diretoria nesse despacho como não atendidas. Por essa razão, a procuradoria opina pela manutenção do despacho hora recorrido. Verifico-se que o pedido é tempestivo. Da análise do teor do recurso formulário, verifico-se que não há elementos novos apresentados, ou que já faça a possibilidade de revisitar a decisão consubstanciada no despacho 859 de 2014. Tretanto, para conferir argumentos adicionais para negar o pedido de postergação das datas de contratação do uso da UTE Nardine Aporé, mostra-se oportuno pontuar os aspectos que se seguem. No voto condutor da decisão, consubstanciada na resolução autorizativa 4.133 de 2013, que tratou da postergação do cronograma de implantação da UTE Nardine Aporé, ficou consagrado que tal postergação não era uma decorrência do reconhecimento da excludência de responsabilidade, razão pela qual não cabia afastar as obrigações comerciais do agente de geração, em especial aquelas assumidas no âmbito dos contratos de uso e deconexão do sistema de transmissão. Portanto, a postergação consentida em 2013 só teve o alcance de estabelecer para a área de fiscalização nova referência de prazo para verificar se o gerador está cumprindo o cronograma de implantação definido no áudio e autórgão. Em relação ao novo pedido de postergação de prazo submetido à AECG em janeiro deste ano, pode-se afirmar que o seu acolhimento, se ocorrer, também não afastará a obrigação de pagamento dos encargos de uso, pois a justificativa para o atraso da implantação da usina é a mesma, crise do setor sucro-alcoleiro, dificuldade de financiamento e necessidade de revisão do projeto. A questão temporal trazida pela recorrente, qual seja, de que não foi possível solicitar a revisão do custo até 31 de março de 2013, também não prospera, em virtude da condição adicional definida no próprio artigo 11 da resolução 399, que abaixo está transcrito, vou ler só o negrito, desde que não havido investimento na rede associada ao acesso solicitado. Independente do momento da solicitação de postergação de prazo para a constatação do uso, ou até mesmo se existir manifestação do INSS, no sentido que não haveria óbvio para o acolhimento desse tipo de pleito, o fato de existir investimento de rede associada ao acesso, de que trata o referido pedido, afasta por completo qualquer possibilidade de revisão das condições pactuadas. No caso da UTE Nardine, o seu acesso foi viabilizado com a implantação da ICG Chapadão, ou seja, houve investimento específico de modo que a postergação do custo da UTE Nardine a Poré implicaria um passivo financeiro para as transmissões, dado que deixariam de receber parte da receita prevista no ciclo tarifário, em que a Nardine Agroindustrial não estaria assumindo um custo que ela motivou em razão do acesso da sua usina ao sistema de transmissão. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Nardine Agroindustrial, limitada contra o despacho 859 de 14, que indeferiu o pedido de postergação do contrato e uso do sistema de transmissão, número 35 de 2009, da usina termoelétrica Nardine A Poré, e no mero negado de provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Nardine Agroindustrial Limitada, contra o despacho 859 de 2014, que indeferiu o pedido de postergação do contrato de uso do sistema de transmissão, 35 de 2009, da usina termoelétrica Nardine A Poré, e no mero negado de provimento. Próximo item.